Bom dia a todos. Isto hoje é mais um encontro de trabalho do que um seminário. Nós, propositadamente, fizemos esta sessão de forma a que pudéssemos, num grupo pequeno, que pudéssemos discutir o tema, porque eu acho que o tema é mais de discussão do que de apresentação, e resolvemos fazê-lo num formato que é diferente, porque não vamos ter apresentações a não ser a minha, que não é uma apresentação, é uma introdução, e vamos ter, sobretudo, vídeos ao longo do dia e depois aqui uma mesa redonda, mas com a participação de todos, para discutir este tema. Por que é que este tema nos aparece a nós, a Inovisa? A Inovisa, para quem não conhece, é uma entidade que nasceu ligada ao Instituto Superior de Agronomia, para fazer transferência de tecnologia e empreendedorismo, e inovação ligada às empresas e ao setor agroalimentar. Mas temos vindo a alargar as atividades, sobretudo na área da transferência da tecnologia e na ligação entre as entidades do sistema científico e tecnológico e as empresas, e aqui há dois anos chegámos à conclusão que a comunicação era uma falha grave no setor, ou seja, que a comunicação de conhecimento e tecnologia era, eu não digo inexistente, mas era mal feita, ou pouco feita, a comunicação das empresas também sentíamos no trabalho com as empresas que necessitava de mudar, e toda a comunicação tem vindo a mudar bastante, de forma radical, nos últimos anos. E por isso apostámos nesta área, e aqui há talvez três anos começámos a apostar na área de comunicação, e sobretudo por várias razões, com vários projetos, depois falaremos ao longo do dia, ao longo da manhã, mas começámos sobretudo a apostar na comunicação digital. E isto começou como uma brincadeira, comprámos uma câmera de vídeo, começámos a fazer uns vídeos, meio amadores, como muita gente faz, e a pouco e pouco fomos ganhando competências, fomos fazendo formação, acabámos por contratar uma pessoa da área de cinema, temos neste momento duas pessoas, vamos contratar mais uma, e temos uma área de comunicação que eu julgo que é das áreas que temos tido mais bem-sucedidas, e quando digo bem-sucedidas, digo no sentido em que mais temos trabalhado, e em que mais temos as empresas e os investigadores a trabalhar conosco nesse sentido. E isto acontece porquê? Acontece porque a comunicação digital, ou a comunicação, tem vindo a mudar radicalmente nos últimos 10 anos, 15 anos, há uma transformação do papel para o digital, do fixo para o móvel, e esta mais recente, muito recente até, nos últimos 2, 3 anos houve uma transformação do fixo para o móvel, que toda a gente, mais que toda a gente que aqui está, está a passar por isto, não é? Outra transformação do pago para o gratuito, o tendência aumenta, ou a tendência é do gratuito, não é? As pessoas já não pagam pela informação, quer informação gratuita, e depois um circuito do texto para o som e depois para o vídeo. Houve este caminho do texto para o som e para o vídeo, e por isso o grande enfoque que temos hoje é a volta do vídeo, que é o novo, eu diria, o novo paradigma da comunicação. Eu lembro-me há 20 e tal anos, quando tive o meu primeiro emprego, quando saí da agronomia, fui trabalhar numa exploração agrícola, e era uma exploração agrícola altamente inovadora, ainda é, na zona de Alcácero do Sal, e lembro-me que havia uma maquineta desenvolvida pelo Ministério da Agricultura, que se ligava pelo telefone, levava até 5 minutos a ligar, e depois dava para ver o tempo, e dava uma série de informações sobre preços, depois aquilo nunca funcionou, e passado 2 anos desapareceu, mas era, claramente a inovação da altura era qualquer coisa que nos dava informação meteorológica, e nos dava mais informação sobre preços, informação dirigida ao setor, mas é interessante verificar como tudo isto evoluiu nos últimos 20 anos. Por isso tudo isto tem vindo a evoluir de forma muito rápida, e hoje em dia estamos numa era que é apelidada a democracia digital, não é? Toda a gente produz conteúdos, divulga conteúdos, faz upload de conteúdos, e toda a gente tem acesso a todos estes conteúdos, e volta a referir de forma gratuita. Depois isto, esta alteração de paradigma cria mudanças que são disruptivas nas empresas, e eu ainda aqui há dois meses, por acaso num jantar também, num destes eventos, a jantar com um diretor de economia de um jornal, não vou dizer qual é, porque estou a conversar a seguir, mas de um jornal de referência nacional, o editor de economia estava sentado ao meu lado e dizia, a era dos jornais acabou. Nós produzimos conteúdos, nós temos custos elevadíssimos, não é? Nos últimos dois anos despediram mais de 50% dos jornalistas do sítio onde eu trabalho, e hoje em dia o Google faz, divulga toda a informação que as pessoas querem saber, de acordo com os conteúdos que as pessoas querem, quer dizer, eu, por exemplo, no Google News, no meu telemóvel, posso escolher os conteúdos que quero, não tenho que andar à procura, num jornal, e a Google não paga pelos conteúdos, não paga para produzir conteúdos, apenas transmite, mas é o canal de comunicação, por isso é quem está próximo do consumidor e quem tem, depois, a ganhar com isso. E isso é, claramente, uma disrupção no modelo de comunicação, não ainda no setor, mas que vai ter consequências importantes nos próximos tempos. Outro exemplo engraçado, e pessoal também, o meu irmão é professor na área de informática, no Instituto Superior Técnico, e aqui há, contou-me agora há 10 dias, uma conversa, e contou-me que tinha comprado um jornal, já não sei porquê, porque ias ver qualquer coisa, e houve um aluno que se cruzou com ele, e olhou para ele e disse, mas o professor compra jornais? Porque ele disse, já ninguém compra jornais, quer dizer, hoje em dia, a nova geração, e essa geração já tem 25, 24 anos, 23 anos, não compra jornais. E isto, mais uma vez, é uma mudança de paradigma, quer dizer, as coisas estão a mudar muito rapidamente. Depois, outra questão que se levanta, e que está relacionada com o tema de hoje de manhã, é tudo o que está à volta daquilo que se chamam os mídias sociais, as redes sociais. Os mídias sociais têm três ou quatro características que os distinguem como modelo de comunicação. A primeira é que geram interação entre pessoas, ao contrário da comunicação tradicional, que é unilateral, não é? Eu publico um jornal e as pessoas leem, aqui não, aqui há uma interação, e há uma interação cada vez maior entre a notícia e quem lê, porque quem lê responde à notícia, depois a pessoa responde à pessoa que respondeu à notícia, por isso é todo um modelo interativo. Uma coisa muito importante e relacionada com o setor é que suprime as limitações geográficas, quer dizer, a questão geográfica aqui desaparece, e isto no setor é muito importante, e toda a questão geográfica relacionada com a comunicação tem um impacto no setor que é grande. e depois há toda uma linha à volta do acesso direto ao consumidor e da resposta do consumidor e da partilha de informação. E eu acho, e uso este exemplo, quer dizer que está ainda, eu acho que nós não vimos nada, eu acho que está ainda tudo por fazer. Há uma frase muito engraçada do Larry Page, que é cofundador da Google, que diz que há muitas, muitas coisas interessantes e importantes que se poderiam fazer nesta área, e só não se faz ainda porque são ilegais, ou seja, eu acho que muitas vezes não estão sequer regulamentadas, mas há todo um mundo por nascer na área da comunicação, ou evoluir na área da comunicação, e eu acho que isto vai acontecer nos próximos anos, e é isto que nos traz aqui hoje. Existem neste momento 1,5 bilhões de utilizadores de tecnologias sociais no mundo, isto são números recentes, e o interessante disto é a velocidade com que estas tecnologias têm sido adotadas. Por exemplo, eu tinha um gráfico com o número de anos que demorou cada tecnologia a atingir 50 milhões de utilizadores no mundo, e a rádio, por exemplo, levou 38 anos a chegar aos 50 milhões de utilizadores, a internet levou 3 anos a chegar aos 50 milhões de utilizadores, e o Facebook levou um ano a chegar aos 50 milhões de utilizadores. Por isso a evolução tem sido cada vez mais rápida, e cada vez mais estas tecnologias que são disruptivas acontecem de forma mais acelerada. Os dois veículos de informação mais comuns, ou mais utilizados neste momento na internet, são o Facebook e são o YouTube, mas é interessante, não sei se conhecem, por exemplo, o Google Trends, o Google Trends é, se forem à internet e puserem Google Trends, é um mecanismo de avaliação rápida do trending sobre um tema qualquer. E é muito engraçado, se forem ao Google Trends e puserem Facebook, vão ver que no último ano o Facebook está a decair. Ou seja, há claramente mais uma vez uma mudança, e é difícil depois avaliar. E no Google Trends apanham-se coisas indecentes, por exemplo, o Facebook é 20 ou 30 vezes maior que o Twitter, não é? São dimensões distintas em termos de impacto. Por isso, olhando para o setor, quem quer estar na linha da comunicação, quem quer comunicar hoje em dia, tem que olhar para a tecnologia móvel, tem que olhar para as redes sociais e tem que olhar para as novas formas de comunicação. Isto implica também um overload de comunicação, ou seja, as pessoas estão cansadas e fartas de receber e-mails, e eu acho que não há ninguém nesta sala que não olho para os e-mails já com... cada vez que abre a caixa de e-mails fica desesperado, não é? A gente recebe 40, 50, 60, 70 e-mails por dia. E isto cria situações que também têm que ser pensadas e também têm que ser resolvidas. Ainda aqui há dias li um artigo do... acho que era o Ministro da Agricultura da Índia que dizia que tinha desistido do e-mail e então acabou com a conta de e-mail e disse que não leia mais e-mails. Tenho uma nota a receber, a dizer que não consigo ler os e-mails e arranjou mecanismos alternativos para responder porque diz que aquilo ficou overload a tal ponto que já não conseguia responder. O outro ponto sobre tendências do setor é a tecnologia móvel e a tecnologia ligada ao vídeo. Se olharmos, por exemplo, para as tendências e para aquilo que são a dominância de alguns canais de comunicação, vemos que os smartphones, eu já lá vou, têm vindo a crescer neste momento os smartphones e os tablets batem tudo e todos. particularmente os smartphones no último ano e claramente vai ser isso o paradigma dos próximos 2, 3 anos quer dizer, daqui a 3 anos ninguém faz ideia do que vai acontecer mas claramente o paradigma neste momento são os smartphones e são os tablets e é o acesso a essa tecnologia móvel. E isso neste momento tem um aumento exponencial. Por isso o desenvolvimento de conteúdos para as tecnologias móveis é também fundamental. Hoje em dia não faz-me sentido pensar em comunicação sem pensar, não é também. Quer dizer, nós há um ano pensávamos na internet pensávamos, por exemplo, num site e pensávamos que tínhamos que ter um paralelo àquela forma de comunicação na tecnologia móvel. Hoje em dia não. Hoje em dia temos que pensar primeiro na tecnologia móvel e depois pensar na tecnologia fixa. Mas o paradigma é claramente o móvel porque cada vez mais as pessoas acedem a todos os conteúdos por tecnologia móvel e não fixa. Sobre a questão do vídeo, a questão do vídeo também é um paradigma que não é novo mas é também ele exponencial. Por exemplo, se olharmos para várias formas online de fazer comunicação por exemplo, o crescimento anual ou a taxa de crescimento anual do vídeo bate tudo e todos. Alguém tem ideia de qual é a taxa de crescimento anual do vídeo na internet? Quanto é que cresce? Cresce 40%. Ou seja, todos os anos cresce 40% a divulgação de vídeos na internet e o vídeo publicitário, olhando para a história da comunicação o vídeo é a forma de comunicação que mais cresceu ou cresceu de forma mais rápida até hoje na história da comunicação e da publicidade. Por isso o vídeo também, mais uma vez, é um paradigma. Passando agora ao setor No setor não há dados, ou há pouquíssimos dados a nível nacional do que é a adoção destas tecnologias no setor mas há claramente aqui eu posso dar algumas estatísticas muito rapidamente de países que são mais desenvolvidos por exemplo, no Canadá tinha aqui no Canadá 79% das pessoas afirmam que a internet é a principal forma de recolher a informação isto estou a falar de agricultores 79% dos agricultores dizem que a internet é a principal forma de conseguir a informação 70% dos agricultores o têm em smartphone 84% usam redes sociais no Reino Unido 53% dos agricultores usam redes sociais na Nova Zelândia 92% dos agricultores têm acesso à internet 55% estão nas redes sociais, ou seja, mais de metade estão nas redes sociais 45% têm smartphones e isto tudo são dados de há seis meses ou há um ano ou seja, daqui a dois anos eu acho que vão ser 70, 80, 90% por isso, mais uma vez, isto reflete que no nosso setor no setor agroalimentar este é também um paradigma quer dizer, não faz sentido pensar a comunicação sem pensar online sem pensar smartphones sem pensar vídeos sem pensar nesta forma de comunicar e depois há sempre aquele há sempre aquela posição do descrente que diz ah, mas o nosso setor mas os agricultores mas nós e eu não tenho números mas mas tenho exemplos e nós temos trabalhado também muito com a África por exemplo e eu nunca deixo de ficar surpreendido com a capacidade da tecnologia de ser adotada por quem não tem qualquer tipo de formação ou aparentemente qualquer tipo de competência para pegar na tecnologia por exemplo, existem inúmeros exemplos de comunidades rurais de gente que não sabe ler sequer e que utiliza a internet utiliza um smartphone para ver os preços das culturas não sabem ler mas sabem ver números para ver os preços das culturas e para ver a que preços há que estão a ser negociados algumas e isto tem acontecido e até para transacionar produtos e isto tem comunidades rurais em África que aparentemente não quer dizer não estão muito atrás das nossas não é? por isso a desculpa que os agricultores ah e tal vão demorar mais tempo não vão eu acho que vão demorar é menos tempo pela questão geográfica e porque não têm acesso a outras plataformas por isso aqui em jeito de conclusão eu estava a falar de forma global mas eu acho que há aqui uma oportunidade gigante para todos nós porque todas as mudanças implicam problemas todos os problemas implicam oportunidades ou seja quando há mudanças há problemas quando há problemas há oportunidades e eu acho que há oportunidades fantásticas nesta área eu tinha aqui um exemplo nós somos um país pequeno onde as oportunidades muitas vezes não são tão grandes como se pensarmos numa escala diferente mas tinha aqui o exemplo por exemplo da Índia na Índia há cerca de 270 milhões de pessoas no setor agroalimentar cerca de 36% destas pessoas têm acesso a tecnologia online e a smartphones ou seja estamos a falar de 96 milhões de pessoas que têm acesso a smartphones por isso pensamos a nível internacional há aqui oportunidades que vão nascer para quem trabalha na área internacional para quem desenvolve produtos para quem desenvolve serviços que vão estar ligadas a esta área da comunicação por isso eu retinha aqui duas ou três coisas o primeiro é este aumento este paradigma dos mídias das redes sociais o paradigma do online e o paradigma do móvel e das redes sociais em conclusões queria aqui tirar quatro ou cinco conclusões até para disputar depois a discussão que vem a seguir primeiro que estas oportunidades são imensas são imensas a nível nacional e a nível internacional segundo que a tecnologia móvel vai dominar tudo e todos ou seja daqui a dois ou três anos não há fixo só há móvel e eu acho que é no móvel que temos que estar centrados o segundo que não vai haver distinção ou terceiro que não vai haver distinção entre o que se chamam mídias tradicionais e mídias os novos mídias o mídia social eu acho que vai ser só mídia social o tradicional vai desaparecer vai haver uma confluência dos dois e não falta muito quer dizer eu acho que já está a acontecer neste momento do ponto de vista de quem está nas empresas nas associações há aqui uma questão que também é muito importante que é há duas formas de olhar para isto que é ir adotando e é ser proactivo na adoção e eu acho que a formação a capacitação das pessoas é muito importante também tem sido esse caminho que temos feito e eu acho que tem sido tem tido um impacto muito positivo que é nós também apostámos nesta área porque achámos que era necessário ganharmos competências e temos feito formação temos feito formação em várias áreas na área do vídeo na área das redes sociais na área do facebook na área e eu acho que é fundamental perceber estas coisas a fundo porque não basta ainda no outro dia tivemos essa discussão estar no facebook é uma coisa agora estou a falar institucionalmente não é? estar no facebook é uma coisa estar no facebook e saber como é que se está no facebook é outra completamente diferente e o impacto que se pode ter enquanto empresa sabendo como é que se está no facebook não tem nada a ver com o impacto que se pode ter tendo uma 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 ligação ao facebook o mídia digital encurtou distâncias entre quem comunica e quem recebe a mensagem uma coisa muito importante que também também nos temos vindo a perceber é que do lado de lá talvez por este overload de informação o consumidor ou o receptor da informação é muito mais exigente quer dizer primeiro o consumidor não está recetivo a qualquer tipo de mensagem aliás a tendência hoje é delete, delete, delete as pessoas apagam a informação sem sequer haver as pessoas querem informação pela qual estão interessadas e que querem informação que querem quanto querem onde querem quer dizer não estão disponíveis para receber informação de forma ad hoc o outro outra outra questão que é muito recente que é há um livro muito interessante chamado Fast Second que que faz a apologia do segundo de quem entra normalmente quem vence normalmente dizes quem ganha é quem entra primeiro mas o livro faz a apologia que quem ganha não é quem entra primeiro é quem entra em segundo e consegue fazer o mesmo mas mais barato ou um bocadinho pior mas mais barato e eu acho que isto tem acontecido muito na comunicação digital que é nós há 4 ou 5 anos se calhar éramos todos muito exigentes com o que víamos em termos de digital mas hoje em dia com a proliferação dos Facebooks e dos Youtubes quer dizer qualquer vídeo o que nos interessa é o conteúdo da mensagem se ela nos interessa ou não e não propriamente a qualidade do vídeo ou a qualidade da mensagem e isto tem duas fases uma é que nós estamos disponíveis para aceitar menos qualidade mas a outra é que somos mais exigentes com o conteúdo ou seja só queremos ver o conteúdo que realmente nos interessa a outra face desta moeda é que a informação também cada vez é menos credível ou cada vez é mais difícil de verificar a fonte eu muitas vezes hoje em dia recebo informação e há inúmeras histórias destas de informação que passa como sendo verdadeira e só ao fim de ser massificada é que alguém diz que aquilo afinal parece a história do rei vai no uno só ao fim de quando toda a gente já acha que aquilo é verdade é que alguém aparece a dizer que não é por isso a credibilidade da informação que estava nos mídias tradicionais garantida pelos veículos por quem a transmitia neste momento com esta profusão e com esta com esta difusão de meios com esta democracia de meios é mais difícil verificar a credibilidade da informação e para acabar relacionado com o tipo de comunicação eu acho que cada vez a comunicação tem que ser e isso vamos ver aqui hoje tem que ser mais clara mais concisa mais direta mais simples quer dizer as pessoas não estão disponíveis para não têm tempo não estão disponíveis para grandes textos não estão disponíveis para grandes vídeos nós temos a noção por exemplo no vídeo que dois minutos é uma eternidade quer dizer o paradigma do vídeo começa a ser um minuto um minuto e tal os dois minutos já é muito tempo porque a pessoa ao fim do minuto desliga por isso a informação cada vez é mais e no texto então nem falar quer dizer antes fazíamos um evento e tínhamos três parágrafos a introduzir o evento hoje ao fim das quatro linhas quer dizer uma coisa é muito interessante ou a pessoa deixa de deixa de ligar o vídeo vai continuar a crescer e como última referência eu dizia que a velha geração na qual eu se calhar me incluo já não existe e não existe por duas razões não existe porque porque a velha geração que é dos mídias tradicionais adaptou-se as pessoas adaptam-se porque têm incentivos ou adaptam-se por necessidade e eu acho que a velha geração se adapta por necessidade porque neste momento ou cada vez menos há produção de conteúdos e há conteúdos ditos tradicionais e cada vez mais a comunicação evolui num sentido em que as pessoas mesmo que não queiram têm que a adotar e isto vai acontecer muito rapidamente eu acho que daqui a três quatro anos não vai haver conteúdos de outro tipo que não estes conteúdos neste novo paradigma e as pessoas quer queiram quer não vão ser obrigadas a adaptar-se e por isso vão adaptar-se que é o que sempre fizeram porque as pessoas adaptam-se pela necessidade apesar disto tudo eu acho que estamos na época das cavernas ou seja eu acho que nós ainda não vimos nada os smartphones por exemplo têm um ano quer dizer a divulgação massiva dos smartphones tem um ano eu tenho um smartphone há um ano e meio quer dizer nós todos que recebemos a média se calhar das pessoas que estão aqui se calhar a média é ter um smartphone há dois anos um ano e meio à volta disto e isto é a idade das cavernas quer dizer eu acho que ainda está tudo por ver no que diz respeito a este novo paradigma da comunicação e acho que a verdadeira mudança não ocorreu nos últimos 10 anos vai ocorrer nos próximos 10 anos e é por isso que estamos aqui hoje e é por isso que eu espero que a discussão de hoje seja interessante e seja um pontapé de saída ou seja uma primeira oportunidade para discutirmos estes temas e por isso agradeço particularmente a quem nós convidámos para fazer estas apresentações neste modelo novo para quem esteve disponível hoje para estar aqui connosco e discutir este tema e mostrar os vídeos que fez particularmente quem veio de fora temos aqui o Fernando que é nosso parceiro de Madrid de um projeto do Chile que temos em Madrid que vamos ver mais tarde mas agradeço a todos os que estão aqui hoje e espero que possamos hoje começar a discutir este tema que é um tema que vai dar muito que falar nos próximos tempos obrigado o que vai dar muito